Olá, meus amores! Hoje eu vim o quê? Como? Fazendo maquiagem, fazendo sabe o quê? Pintando unha, gente! Esse esmalte aqui meu também é belinho, mas ele ainda tem bastante. Gente, eu já passei aqui um preto, um café, um roxo. Agora, eu não sei se eu boto esse aqui. Acabou. Esse aqui é um novo que eu comprei, ó. Um rolinho. E o que eu passei foi esse. Um beijo!